A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 1 a 13 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos O reino dos céus é como a história de dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco previdentes As imprevidentes pegaram suas lâmpadas mas não levaram óleo consigo As previdentes porém levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo No meio da noite ouviu-se um grito O noivo está chegando e de ao seu encontro Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas As imprevidentes dizeram às previdentes Daí-nos um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando As previdentes responderam de modo nenhum Porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós É melhor ir descomprar aos vendedores Enquanto elas foram comprar óleo o noivo chegou E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento E a porta se fechou Por fim chegaram também as outras jovens e disseram Senhor, Senhor, abre-nos Ele porém respondeu em verdade eu vos digo não vos conheço Portanto ficai vigiando porque não sabeis qual é o dia e nem a hora Nós até hoje não sabemos o dia e a hora da visita do Senhor Não só a visita definitiva quando esse mundo chegar a se completar na obra de Deus Ou a visita pessoal na nossa Páscoa pessoal que é a nossa morte Mas também não sabemos quando o Senhor cotidianamente nos visita E ele pede que estejamos de lâmpadas acesas com as luzes da fé Com o óleo da ação do Espírito Santo Para entrarmos nessa grande festa E não sermos pessoas imprevidentes Estar de pé e estar sempre prontos Prontos para amar a Deus Prontos para amar o próximo Prontos para fazer o bem imediatamente Em qualquer circunstância de nossas vidas Deus nos ajude a viver profundamente esta palavra Porque se trata de palavra de vida eterna Com o óleo da ação do Espírito Santo Obrigado.